Rô, rô, aqui na zona oeste o jogo é sujo e nós não presta Nós vai te deixar mal só pra comer tua xerêa Tu já viu comer bala com o plástico? Usa roupa com preço e etiqueta Pode vir que é sem cuchara, pode vir que é sem bobeira Se envolver sabendo, nós só joga sem chuteira Se envolver sabendo, nós só joga sem chuteira Se envolver sabendo, nós só joga sem chuteira É disso que eu largosto, na onda da maconha eu taco no cu Eu toco nas sacas Que filha da puta de chaca apertada que vai encaixando na piroca Que filha da puta de chaca apertada que vai encaixando na piroca DJ Caio Dog, é o Caio Dog Aqui na zona oeste o jogo é sujo e nós não presta Nós vai te deixar mal só pra comer tua xerêa Tu já viu comer bala com o plástico? Usa roupa com preço e etiqueta Pode vir que é sem cuchara, pode vir que é sem bobeira Se envolver sabendo, nós só joga sem chuteira Se envolver sabendo, nós só joga sem chuteira Se envolver sabendo, nós só joga sem chuteira É disso que eu largosto, na onda da maconha eu taco no cu Eu toco nas sacas Que filha da puta de chaca apertada que vai encaixando na piroca Que filha da puta de chaca apertada que vai encaixando na piroca DJ Caio Dog, é o Caio Dog Se envolver sabendo, 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 se envolver sabendo Obrigado.